Você sabia que a universidade está lançando o seu novo PDI? O Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade de Brasília 2023-2028 já está vigente. Você pode consultar o documento no site planejamento.nb.br. O PDI consolida o planejamento de toda a universidade. Lá estão todas as políticas institucionais e ações previstas para os próximos seis anos. Não deixe de conferir. Venha ver o PDI e conheça todas as ações para o nosso futuro.